Música Salve família Diego Chet, vamos para a segunda parte do vídeo de hoje, certo? Hoje não são alguns consoles, fecha a porta aí Hoje são consoles da, vamos dizer que da nova geração, certo? Não é Play 4, não é Xbox One, mas são Playstation 3 e Xbox 360 Então eu vou estar mostrando pra vocês os jogos primeiros que vieram Jogo de Play 3 e jogo de Xbox 360 Jogo de Playstation 3, mano Dragon Ball Racing Blast 2 Tekken Tournament 2 W2K 15 PES 2014 Tem dois jogos que eu esqueci de trazer aqui, o FIFA 14 e o FIFA 15 Car of Duty Black Ops 2 Good of War Ascension Street Fighter de Jikimura Assassin's Creed 3 Esses foram os jogos de Playstation 3, beleza? Agora, jogos de Xbox 360 todos completos Apenas o Minecraft que tá sem manual, beleza? Hybo 6 Vega 2 É um disco duplo, tá? Acho que um é jogo e o outro é algum bagulho aqui que eu não sei Minecraft Gears of War Chou de mente Chou de mente, mente, mente Gears of War 1 Gears of War 2 E Gears of War 3 E Gears of War 3 Black Ops 2 Payday 2 Far Cry 3 Red Dead Redemption Esse aqui, ó, vem dois jogos aqui, viu? É o normal e o de zumbi, beleza? Disco duplo E Pedras 1014, beleza? Esses foram os jogos de Xbox 360 Controle de Playstation 3 São quatro controles, né? Que são dois consoles Então são dois controles paralelo Que veio um em cada console E dois controles originais Um controle original tá com um detalhe aqui na entrada do carregador Então, ele não tá carregando, velho Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Ou arrumar, mandar arrumar essa entrada Ou simplesmente pegar uma placa de um controle paralelo e colocar na carcaça original, beleza? Eu não sei como que faz pra arrumar, então Vai do jeito que veio Certo? E Playstation 3, mano? O Super Slim, beleza? Um é de 320GB E o outro De 250GB, beleza? Funcionando Testei os dois Tudo funcionando, belezinha Deixa eu pegar os dois aqui Pra eles me falarem que só tem um, ó Dois Playstation 3, beleza? Vai pra venda Cada Playstation 3 É... Eu vou... Mano É porque assim, ó Como veio um Playstation 3 Veio com bastante jogos E o outro não Então, um Playstation 3 Vai com todos esses jogos aqui Que foi citado no vídeo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Com oito jogos E dois controles funcionando Que tava com dois controles funcionando Um paralelo e um original Seiscentos e vinte reais Com todos os jogos O outro Playstation 3 Com os dois Os dois Fifa E os dois controles Sendo um original e um paralelo E o original tá com problema Vai pro quatrocentos e cinquenta Beleza? Agora o Xbox 360, família Na caixa Com todas as divisórias Manual Tudo certinho Tá com algum... Tá com problema esse Xbox aqui, mano É... Tá dando erro de imagem Mas tá completo Eu não sei se eu vou ter tempo pra arrumar Mas, ó Fonte Fonte alternativa Mano, pode ser que você vai ter a fonte Vou dar uma testada depois Mas se... Caso não funcione o Xbox Que vai completo Com um controle aqui Original branco Beleza? Com os manuais Divisória Tudo certinho E os jogos originais Fala, Diego Eu não quero os jogos, mano Então vamos fazer um lote diferente Quanto que é só os jogos de Xbox 360? Só os jogos Eu quero trezentos e cinquenta reais Em todos No Xbox Eu vou querer duzentos reais Beleza? Então duzentos contra no Xbox Tá com problema aqui Eu vou dar uma testada ali Depois Ver o que aparece Beleza? Mas a princípio é isso Essa foi a parte dois do vídeo Espero que vocês tenham gostado E vai vir a parte três ainda Que tem mais consoles pra gravar E a parte quatro Eu vou mostrar pra vocês Quais são os jogos Das fitas de Super Nintendo Que estão sem as labels Então eu vou testar eles daqui a pouco Ver quais jogos são Beleza? Tem interesse em algum produto Já sabe Meu WhatsApp tá na descrição As fitas de Super Nintendo As mais tops ainda estão aqui Vai vender Tá ligado? Alguém vai vir Vai querer comprar Eu sei disso Ou trocar E é isso, mano Tem interesse Já sabe Tá passando pela primeira vez Deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto Com Deus Até o próximo vídeo Paz Tchau Tchau